E olha, um acidente de trânsito foi registrado hoje de manhã em Presidente Prudente. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que estava embriagada perdeu o controle da direção e atingiu um poste em frente a um posto de combustíveis no Jardim Itaipu, zona sul da cidade. Testemunhas relataram aos policiais que ela estava junto com um grupo de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas em uma loja de conveniência próxima ao local. Felizmente, ninguém ficou ferido. A motorista foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.